É dia de terça na cozinha aqui na sua tela, aqui no Vida e Saúde. Seja bem-vindo, vem se juntar a nós, porque hoje nós vamos fazer um terça na cozinha muito gostoso, muito abrangente. Eu estou recebendo aqui amigos queridos, amigos que você ama, que você gosta de ver aqui na tela do Vida e Saúde. Vamos mostrar para você? Olha quem está aqui, Ricardo Fioravante, nosso chefe querido. É Vida e Saúde duas vezes, hein? Pela revista e pelo programa. Ah, é verdade. Poxa vida. Eu bem lembrava disso, é verdade. Bem-vindo. Muito obrigada. Está ao lado da nossa querida e amada chefe Arlete. Obrigada. E Flávia Souza, nossa querida apresentadora do Boletim de Saúde, Flavinha. Bem-vinda. Obrigada. Você está fora de dia aqui, mas o programa é todo seu. Toma, mas amei o convite. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Teru. E a gente quer convidar você aí para fazer parte dessa nossa festa, porque o menu do dia está sensacional. Se arrasou, Ricardo. É dia de churrasco, vegue aqui no Vida e Saúde, porque ontem foi comemorado aqui no Brasil o dia do churrasco. Você sabia disso? Bom, se sabia, ótimo. Se não sabia, vai ficar sabendo agora que churrasco nunca mais vai ser o mesmo com essas opções que você vai aprender aqui no Vida e Saúde hoje. Vai ter muita alegria, muita criatividade, muita risada, né Arlete? E tudo isso preparado com muito carinho para você. Olha só, eu começo o programa sempre trazendo aqui um verso para a nossa meditação, para a nossa reflexão e olha, o verso de hoje, 25 do 4, não poderia ser mais propício, gente. Está lá em Salmo 133, verso 1. Ricardo, eu acho que você ama esse verso. Nosso amigo aí de casa, nossa amiga, você ama também. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa versão diz assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É uma bênção podermos passar tempo juntos na cozinha assim, fazendo comida boa. Vamos aproveitar esse tempo? Eu espero que sim, a gente vai ali e volta já, prepara, porque é dia de churrasco veg por aqui. Vida e saúde de volta aqui na sua tela. Hoje é dia de churrasco veg por aqui. Vem para cá, se você é convidado para ir em churrasco, mas sempre diz que não dá, que não tem nada para você comer, ou você vai e leva a sua marmita, prepara. Porque hoje, a partir de hoje, essa marmita nunca mais será a mesma, né gente? Sim. Ricardo, vocês são tímidos? Nem parece que... A gente está deixando o Ricardo falar primeiro. Vem, chefe, vem para cá. Seja ele. Ele vai contar o menu. Ele é convidado. Conta para a gente, o que é que você pensou para um churrasco veg gostoso e legal? Teru, uma coisa super prática para quando o povo começa a chegar e já matar a fome daquele povo, é um pão rústico. A gente vai preparar uma massa de pão bem simples, bem fácil, sem fermento, sem esperar crescer. E aqui, no caso, eu já vou transformá-la numa pizzinha também, que você, além dos churrascos, vai poder usar nas outras ocasiões. Amei, amei. Então, é um pão que a gente assa na grelha? Na grelha do churrasco. Você já vai chegar e dizer o seguinte, esse pedaço aqui é meu, ninguém põe nada, tá bom? Já vai demarcando o território aí. E tem só um problema com esse pão. É sempre o primeiro a acabar. É difícil parar de comer. Ai, ai, ai. Você vai ver. Muito simples, muito fácil, muito rápido, tá? Pão rústico. E depois disso... Não para por aí, não, porque você vai ensinar uma outra receita. Vou. Especialíssima. Depois, no segundo bloco, você fica aí esperando, porque a gente vai aprender a fazer uma coxinha de frango, Veg. É! Olha isso, gente. Se você ainda precisa daquela carinha de coxa de frango, se um dia na sua vida você comeu carne, você vai ter hoje uma coxinha 100% feita de plantas. Sabia, Teru? A Flávia está assim, gente. Ai, 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 ai. A Flávia é vegetariana. Não, eu e a Arlete, porque chega a dar medo. Quem não come carne, vê alguma coisa e fala, gente, mas tá muito parecido. Não, e... Eu quero ver o que ele vai usar pra saber se eu vou comer mesmo, hein? Vai. Se é tudo Veg. E o ossinho do frango? Então. O ossinho da coxa. Tem osso. Tem osso, gente. Ai, é osso vegetal. Vem pra cá, que é da natureza. Fica aí esperando, você vai fazer com a gente. E é tudo simples. Depois você vai procurar os ingredientes, vai fazer na sua casa, tá? E pra terminar... Não pode ficar sem uma bebida boa, né? E um drinkzinho, uma limonada, que eu tô chamando de Black Lemonade. Olha que nome chique. Sim, amei. Amoras pretas, limão, gelo, macerado no copo, pra fazer aquele drink lindo. E você, com essa... Olha que mulherada elegante tá hoje no programa, não tá, Teru? Estão maravilhosas. Sempre são maravilhosas, viu? Maravilhosas. Até quando a gente tá sem maquiagem, a gente tá ok, né, Arlete? Sim, sem lembrante. Viu? Sim, bom. Pra fazer ainda isso, ficar com mais glamour, vocês vão ter um drink pra ficar na mão e fazer pose de chique. Ah, adorei. Precisa, precisa. Só que eu quero saber, eu quero a sua participação aqui, eu quero que você curta esse processo todo junto com a gente, eu quero saber o seguinte, vou trazer uma pergunta do dia aqui. Você, o que que você serviria num churrasco veg? Você já deu um churrasco aí mesmo sendo vegetariano? Você já deu, Ricardo? Eu nunca dei churrasco, eu não costumo chamar as pessoas pra comer churrasco. Eu acho que essa imagem, sabe? Não combina com vegetariano. É, mas eu já fiz muita coisa grelhada em casa pra servir. Pronto. O que já é uma dica, né? Ele já começou a contar a história dele, quero saber a sua história. Eu uso o nosso WhatsApp que tá aqui pra você sempre com o nosso QR Code. Ou então você pode digitar o nosso número que é 9, é, perdão, 12981... Ih, me dá um branco. Eu te ajudo. 8266. 0004. 0004. Vocês estão com cola aí, né, Ricardo? Você pode usar o QR Code pra contar o que é que você serviria no seu churrasco veg ou o que é que você anda levando aí nas suas barbitinhas. Tem churrasco, o marido vai comer carne, você leva o quê pra preparar? Ou de repente já leva até pronto. Me conta, se quiser mandar foto, fica à vontade, porque agora a gente vai ficar à vontade, ó, na cozinha, Ricardo. Vamos lá? Vamos cozinhar? Vamos de pão? Ah, vem, vamos, vamos, vamos. Peru, eu vou precisar da sua ajuda, dá pra começar. Eu quero ver a Arlete vai ficar folgada hoje. Vem, vem, meninas, vem pra cá, vem. Vem, vem, vem. Olha, eu vou confessar que o Ricardo já fez a gente assistir o programa de avental, tô achando que ele vai fazer a gente assistir o programa de avental. Vem, 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 vem. E se vir trabalhar na cozinha, né? É claro, gente. Eu vou começar fazendo um pão muito simples, um pão muito fácil e é um pão que, assim, além de fazer sucesso, é um pão bonito de ver. Olha, eu tô aqui com uma xícara de farinha de trigo, tá? Podia ser farinha de trigo integral, pode ser meio a meio, você escolhe. Eu vou colocar aqui numa tigela, ó. Ah, eu vou colocar aqui também uma pitada generosa de sal. Ó, uma pitada generosa de sal. E agora, Teru, você vai me ajudar, por favor, colocando água aos poucos, até conseguir uma textura de pão bem macio, bem gostoso, bem homogêneo. E vamos trabalhar, tá bom? Posso colocar a mão na massa? Pode colocar a mão na massa. É vulva, Teru. É isso mesmo, comida pra gente curtir, comida pra gente compartilhar, comida pra gente celebrar, pessoal, é isso mesmo? Ó, e aqui do lado, eu vou fazer uma coisa, Teru. Você já vai fazer o recheio desse pão? Eu vou fazer aqui uma sugestão de um cremezinho de palmito, que vai ser maravilhoso com esse pão, mas serve também pra você usar como recheio de tudo que você quiser. Um recheio fácil de palmito, um recheio versátil, tá? E agora eu vou pedir pra o Nidoni... Sim, pode ser. Me ajuda, Flávia. Me ajuda. Você vai processar... Arlete, por favor, palmito. 200 gramas de palmito. Olha só. O cheiro verde, maionese vegana e um queijinho super bom vegano, ó. Ó. Você tá fazendo uma versão do pão de alho aí, o básico? Eu tô fazendo uma versão básica do pão de alho e vou contar um negócio pra você. Eu sou cozinheiro. Eu vou fazendo as coisas a olho, sabe? Mas você que quer seguir a receita ou que precisa ter isso bastante detalhado, vai seguindo aí, ó, os ingredientes estão passando, você vai vendo e também depois você segue o Instagram, todas as redes sociais do Vida e Saúde, você vai ver tudo lá, tá? Ó, mas a gente vai pôr todas as coisas no processador. Vocês estão vendo a Flávia? Olha que cozinheira elegante. Falturei, falta só o palmito. E o queijo. Vamos colocar tudo junto, viu, Flávia? Legal. Tudo, tudo na mesma hora, viu? A gente pode usar esse creme numa salada de batata? Pode usar numa salada de batata. Que ideia maravilhosa. Pode usar pra rechear pastel. Pode usar pra... Finalizar uma quiche? Uma quiche. Uma esfirra aberta. Uma espirra aberta. Uma opção ali, uma alternativa pra recheio de lasanha ou massas, não é? Ótimo. Um recheio de palmito, só vai precisar, sabe do quê? De sal ali. Uma picadinha de sal, porque o palmito... Sal e mais nada. E essa massa que você tá fazendo, Teru, ó, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu já fiz. Ah, a minha tá bonita, chefe. Você deixa eu descansar pra ela ficar macia, porque a minha ainda tá meio pesadinha. Não, aqui ela não precisa descansar. Mas eu misturei pouco ainda, né? É só o trabalho mesmo. E eu vou pegar essa massa aqui, ó. Ó. E vou trabalhando assim, ó. Só isso. Na mão. Na mão. E, Ricardo, você não usou óleo? Não usei óleo, mas vou usar agora. Olha aqui, ó. Olha a minha grelha. Você vai chegar na sua grelha, no seu churrasco. Já fala, esse pedaço da grelha é meu. Ninguém mexe aqui. Vai dar uma lambuzada lá, tá? Eu vou aqui, ó. Nós estamos trabalhando no estúdio, você sabe, né? Mas pensa na bagunça do churrasco mesmo. Deixa isso aqui, ó, bem fininho. Adlete, você quer fazer um? Posso fazer. Você quer moldar um? Ó, é só moldar. Não precisa de rolo. Não tem segredo, não precisa de nada. É só ir abrindo. Olha que coisa impressionante. E você vem aqui e coloca. Vai grelhar de um lado, grelhar do outro. Parece, não parece? Olha que sensacional. Ele não usou nem fermento de pão. Ele usou farinha, água e sal. E a textura, Teru, parece massinha de modelar, ó. A textura é perfeita. Eu tô trabalhando, chefe. Eu vou chegar lá na sua textura. Vai, né? E, ó, isso aqui, se você tá com os convidados chegando, o povo tá morrendo de fome, você já pode pegar isso aqui, põe na grelha, recebe todo mundo com aquele pão bonito, com marcas de grelha, né? E pode fazer assim que nem você, colocar os convidados pra abrir a massa. Olha, assim tá bom? Tá ótimo. É isso. Vamos pegar um potinho pra você colocar e o povo ver? Aqui, ó. Vamos mostrar, Flávia, como é que ficou pro nosso telespectador. Ó, põe. É isso aí que a gente vai fazer, ó. É um recheio. E tem uma coisa, Flávia, se você gosta de recheio mais liso, você processa mais. Ok. Se você gosta do recheio mais pedaçudo, você processa menos. Só isso. Tá? Legal. Ó, a gente vai pôr um azeitinho em cima também, tá, Arlete? Ah, tá. E a gente vai virar essa massa ou não? Vai virar, ela já vai, tá douradinha já, já. Vai virar e vai servir, né? Olha que coisa. Agora eu quero saber, esse fogo tá alto, esse fogo tá médio, esse fogo tá como é que tá, Flávia? Essa chapa aqui, ela tá no fogo alto, né? Mas o fogo alto de uma chapa dessa é 180 graus. Se você estivesse fazendo numa frigideira aqui, uma frigideira antiaderente, ia ficar, ia ser muito mais rápido do que eu, pra cá, Arlete. Tá? É, tá numa grelha. E numa grelha também, ele ia ser mais rápido. Ó, eu não sei se tá no ponto já, será que tá, Arlete? Dá só uma olhada na cor disso. Olha, gente. Olha a cor que vai ficando, olha esse... Que lindo. Marronzinho lindo, né? Ó, é isso aí. Com azeitinho aqui, chefe. E aí, sabe o que eu faço? Eu vou mostrar um aqui pra vocês que vai ficar igual aquela piseta que eu acabei de fazer. O que você tá aprontando aí? Ó, só um minutinho, Arlete. Troca de lugar comigo. Fica você pra cá e eu pra cá. Eu vou pegar aqui uma colher e o creme de palmito que a dona Flávia fez pra nós. Olha que delícia. Ah! Que lindo. E deixa aqui, tá grelhando lá embaixo e eu já tô pondo aqui. O palmito tá ganhando um pouquinho de cor. E você, normalmente, vai ter um ou outro legume grelhado, não vai? Sim. Eu acho que é o mais comum de um churrasco vegan é se fazer legumes grelhados, né? Dá pra fazer um pimentão. Acabei de colocar uma abobrinha, vou colocar um pimentão, outro pimentãozinho só pra dar um contraste e olha, meninas, olha que coisa. Hum, cores. E sabe só de birra. Vou colocar uma cebolinha. Ai, delícia. Esse é meu, é meu, Arlete. Vai dar briga. Tá? E você vai colocando qualquer coisa do seu agrado. Você gosta de tomate? Põe tomate. Você gosta de... Berinjela. Berinjela? Põe berinjela. Nossa, berinjela. Tá boa, né? Olha isso. Você tá chamando isso de pãozeta, mas é um pão grelhado. Esse é um pão de frigideira, um pão grelhado, um pão da chapa, um pão de churrasco. Chama do jeito que você quiser. O que importa é que ele é uma delícia. Legal. Gente... E você pode comer com recheios? Mas pode comer sem nada também. Ó, pãozinho. Né? Pode pôr uma pasta de alho aí também? Pode pôr uma pasta de alho, pode pôr um azeite perfumado, né? Ó, pra fazer como você grelhou esses legumes, dá pra grelhar uma cabeça de alho também. E aí usar aquele creme do alho assado. Dá só uma olhada nisso. Dá só uma olhada nisso. Vai ter pra todo mundo, né, Flávia? Olha só. Olha! Ai, 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 ai. Não, gente, mas quem já passou a pura aí em churrasco? Eu. Eu também. Ah, já comi arroz branco com vinagrete. Eu também. Vinagrete, arroz e vinagrete. É difícil. Vou aproveitar e vou jogar pra você aí de casa a pergunta do dia. O que é que você serviria num churrasco WEG? Ou o que você já serviu num churrasco WEG? Manda a resposta aqui pra gente usando esse QR Code que tá aparecendo aí. Ou então nosso WhatsApp, que é 129-8266-0004. Conta. E, aliás, se você quiser contar uma história de churrasco aí, de perrengue, a gente vai adorar. Porque a gente vai, assim, se preparando e vai também, gente. Ricardo, eu acho que é uma ótima oportunidade de levar coisa boa, natural, pra um churrasco porque as pessoas não botam fé que comida vegetariana pode, de fato, ser incrível. Incrível. E encantar todos, né? É o primeiro que acaba, né? Deixa eu fazer uma coisa. Flávia, posso só tirar um pouquinho? Pode. Olha, gente. Vem cá. Vem, vem, vem. Como é o nome desse menino que tá filmando a gente? É o Mate. É o Mate. Mate. Vem, 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 vem. Ó, ó. Ó, 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 ó. Que que é isso, minha gente? Ó, 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 ó. E agora? Agora a gente baba. Agora, gente, nós vamos pro segundo bloco. As meninas vão comer isso aqui. Não pense que elas não vão comer, não, ó. Mas é claro que a gente vai. Obrigada pelo primeiro pedaço. Gente, olha, o segundo pra você, Flavinha. Obrigada. Vamos degustar. Enquanto a gente tem um gusto, eu quero uma interação na tela do Vida e Saúde bem agora. Vem, vem, Peru. Ó, ó, ó. Olha aí. A cebola foi pra quem? No meu churrasco eu sirvo uma salada de brócolis, uma delícia. E ela disse que ama o nosso programa. Jéssica. Agora, a partir de agora, eu quero ver você servindo a sua salada de brócolis, brócolis grelhado e a Ben aqui também. Vamos fazer uma pegada de nós quatro comendo aqui juntinho? A Jéssica. Ah, e ao Vida e Saúde. Muito bom. Sensacional. Muito bom. Muito bom, gente. Esse cremezinho aqui. Ó, você que fez, Flávia. Eu que fiz. Eu vou dedicar essas duas receitas aqui pra Zezé. Ontem a Zezé me cobrou que a gente só manda recado pra Lucinha aqui. Zezé e Lucinha, nessas receitas vocês vão amar, mas tem mais. Vamos pro intervalo que a gente vai limpar essa bagunça e preparar pra próxima receita. É essa coxa de frango veg que você vai amar. Eu volto já.